Não... Tu é que a cruzada, vocês veem... Por que eu não vou se... Eu não vou desigar... ...quei, eu não vou desigar. Não, eu não vou desigar... ...por que eu não falo, se lá deve... ...o se sabe. A, meu cara, não tem que eu também... ...zê com a linha... ...eu afir a se gara porque eu não vou desigar... ...eu vou desigar... ...não, eu não vou desigar na coveu. ...Ale, E aí 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 Então, eu acho que é um sistema de segurança.